E a nova diretoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, foi empoçada ontem a diretora e professora de enfermagem Larissa da Silva Barcelos, que passa a assumir agora a unidade aqui do Campus Três Lagoas. Nós acompanhamos a solenidade. Larissa da Silva Barcelos é professora na área da saúde e formada em enfermagem. Ao longo dos anos se dedicou à área acadêmica. E na manhã de terça-feira foi empoçada como nova diretora do Campus Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A servidora federal pontua os principais desafios em administrar o maior campus da UFMS no interior do estado. O maior desafio que nós temos aqui dentro do Campus de Três Lagoas é que nós somos a maior unidade da UFMS no interior. Então, nós temos 17 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação, entre mestrados e doutorados, e 2 cursos de especialização. Nós temos cerca de 2.800 alunos de graduação, 300 de pós-graduação, e o nosso corpo de servidores também é aproximadamente composto por 280 pessoas. Então, isso por si só já é um desafio enorme. Nós queremos cada vez colocar o Campus de Três Lagoas como um local referência para a formação de graduação, referência como pesquisa e contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento do município de Três Lagoas e da região. Então, os nossos desafios são muitos, porque você conseguir atender a expectativa de tantos cursos diferentes, de formação e de tantos pesquisadores, por si só já se configura como um desafio. Mas eu acredito que a gente tem aí muito para avançar e para crescer como instituição. A cerimônia de posse aconteceu no anfiteatro da universidade e reuniu autoridades, políticas, personalidades da sociedade e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Augusto dos Santos Turini, que comentou sobre a nova diretoria. Primeiro, é sempre um momento muito gostoso, muito feliz na universidade. Quando você, num processo democrático direito, você elege uma gestão por quatro anos, né? Então, aqui nós temos uma jovem mulher na área de saúde, que é a professora Larissa, então ela vai comandar o maior campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por quatro anos. Então, a expectativa é... o Três Lagoas está em pleno desenvolvimento, com muitas indústrias, com muitos serviços para a comunidade. Então, o nosso campus, ele é especial, porque tem quase três mil alunos. A expectativa é que a gente inclua mais alunos na universidade. Hoje tem três mil e cem alunos, a gente traga mais alunos da região como um todo, para ser um polo realmente de desenvolvimento e aproximar cada vez mais a universidade, a sociedade, em projetos de extensão, junto com as empresas, indústria, poder dar empregabilidade para esses jovens e a formação dos profissionais no mercado de trabalho. Então, a universidade é um patrimônio dentro dessa região, então o nosso objetivo é expandir e poder crescer. E a diretora tem um plano de trabalho junto, que foi aprovado pela comunidade, e ela vai ter que seguir essas orientações junto com a alta administração da universidade. A expansão na área florestal da região leste de Mato Grosso do Sul, com a instalação de indústrias e empresas do setor, reflete no setor educacional. A diretora informou que a UFMS de Três Lagoas deverá ter um novo curso para atender a demanda de profissionais ligados à área de ciências biológicas. Com certeza. Nós estamos em iminência da abertura de um curso bacharelado em ciências biológicas, e aí nós vamos iniciar um estudo para identificar as necessidades que nós temos no município e na região, para fazer junto ao Ministério da Educação a proposta de novos cursos, que atendam a demanda da nossa região e do nosso município, porque isso é uma das missões que a UFMS tem quanto instituição. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem um papel importante com a sociedade, formando futuros profissionais que atuarão em diversas áreas. Um desejo da classe acadêmica é de que a unidade em Três Lagoas se torne uma universidade independente, como explica o reitor da UFMS, Marcelo Turini. Aqui, no plano de trabalho da diretora, junto com a comunidade, tem um grande projeto, que é ter mais uma universidade federal em Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos duas universidades federais, a UFMS e a Federal da Grande Dourados. A gente gostaria que esse campus, há uma intenção da comunidade aqui de Três Lagoas, que desse campus de Três Lagoas se tornasse uma nova universidade federal em Mato Grosso do Sul. Então tem que trabalhar, o que eu falei hoje para eles, destaquei, é que a comunidade aqui tem que se alinhar, fazer um grande projeto, e a gente poder buscar a classe política para poder aprovar isso no governo federal. Ou seja, é mais uma instituição federal, mais uma administração, junto a buscar recursos e poder priorizar a educação superior em Mato Grosso do Sul. Os cursos oferecidos no campus de Três Lagoas conquistou boas notas nas avaliações. Alguns cursos conquistaram o conceito máximo e outros foram muito bem avaliados, como pontua a diretora Larissa. E hoje na unidade nós temos muito orgulho de todos os nossos cursos e nós temos um orgulho maior ainda de ter cursos com conceito máximo dentro do MEC. Então o curso de Medicina tem Enad 5 e conceito de curso 5. Nós temos aí recentemente o curso de Sistema de Informação, que tirou nota 5 no Enad também. Nós temos o programa de pós-graduação em Letras, que é o mestrado e o doutorado com nota 5 na CAPES também, que é o conceito máximo. E recentemente a gente teve a felicidade da UFMS como um todo, então todos os campings, a cidade universitária, ser avaliada pelo MEC e receber também o conceito máximo no recredenciamento, que foi a nota 5. Então eu acho que isso mostra que a gente tem trabalhado para a melhoria da oferta dos nossos cursos e os desafios eles se apresentam cotidianamente e enquanto gestão o nosso maior objetivo e o nosso maior prazer é superar esses objetivos para que a gente tenha cada vez cursos com conceitos maiores, com visibilidade dentro de Três Lagoas, da região e do próprio Brasil.